Vídeos e brigas envolvendo muitas pessoas virilizaram nos grupos de WhatsApp de Pato Branco no fim de semana. Também foram registrados momentos de direção perigosa, onde motoristas fritaram pneus na Avenida Tupi, muito próximos ao público, que pelo visto vibrava com a situação. Tanta confusão acabou chamando a atenção das autoridades. Foram realizadas blitz policiais pelas equipes do terceiro BPM, resultando na apreensão de 16 mortos e muitas multas emitidas, embora sem relação entre os casos. A gente percebeu que essa situação viralizou na internet, inclusive. Entretanto, não entrou chamado aqui na Polícia Militar sobre essa ocorrência. Então, o que nós pedimos para a população? Caso constate esses tipos de irregularidade, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo 190, seja por meio de ligação, seja através do aplicativo 190. O interessante é que pelo aplicativo 190 é possível a pessoa, o solicitante, inclusive, anexar essas imagens, porque facilita a identificação das pessoas envolvidas por parte da Polícia Militar. Importante ressaltar outra situação que aconteceu também no final de semana, que foram as operações de trânsito, denominadas blitz, popularmente conhecido pela população. Dessa operação resultou na apreensão de 16 motocicletas de diversas infrações de trânsito, seja por não ter CNH, escapamento alterado, veículo com características alteradas, enfim, diversas infrações constatadas pela equipe da Polícia Militar. Em relação à direção perigosa deste carro, o proprietário foi identificado pelas autoridades e deverá ser responsabilizado na forma da lei.